No extremo norte da Austrália, os crocodilos de água salgada têm um lar e os esforços para conservar os répteis dão resultados. Em um parque perto de Darwin, uma guardiã dos animais ajuda os turistas a se aproximarem das criaturas. Temos 47 deles neste rio e a maioria deles é capturada na natureza. Portanto, todos eles foram problemáticos na natureza, trazendo transtornos para as pessoas. Alguns deles eram comedores de gado, então todos foram retirados e trazidos para parques como este. Eles vêm aqui para o paraíso, onde são alimentados diariamente. Mas pessoas e crocodilos nem sempre foram bons vizinhos. No século XX, esses répteis quase foram extintos. Quando surgiu a demanda por sua pele para o uso de couro na moda, todos acharam isso ótimo. Como eles poderiam se livrar dos crocodilos e ainda ganhar dinheiro. Era uma situação em que todos lucravam. Foi somente na década de 1960 que as pessoas começaram a perceber que os crocodilos estavam sendo exterminados. Estimamos que a população tenha sido reduzida em 98% mais ou menos. Restavam talvez 3 mil animais, mas desse total provavelmente menos de 500 adultos. Após as proteções governamentais na década de 1970, o número de crocodilos começou a aumentar. Graham Webb, especialista em crocodilos, é otimista sobre a situação atual dos animais. Ele afirma que o turismo de crocodilos, a coleta de ovos selvagens para o uso em fazendas de couro e as mensagens sobre segurança ajudaram a evitar os abates e permitiu que o número de crocodilos aumentasse. É uma história de sucesso quando olhamos para o passado. Nossas populações estão quase totalmente recuperadas. Há talvez 100 mil crocodilos agora. O volume de negócios é de cerca de 100 milhões de dólares australianos por ano. A abonança se estende às comunidades aborígenes e ajuda o setor de turismo local. Apesar das populações de crocodilos terem retornado aos níveis originais, o sucesso não deixou de criar desafios para a região, que agora tem que minimizar os riscos de ataque dos animais e manter a preservação de seus habitats. Tchau, tchau!